...membros do seu povo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesma, e a mulher reverenciar o marido. Louvado Senhor Deus, poder sentar em nome de Jesus. Se a palavra para as mulheres é submissão, para nós, homens casados, é o amor. Mesmo o amor sacrificial, mesmo o amor santifica a Igreja, e Cristo teve pela Igreja, nós, maridos, devemos ter pela nossa esposa. que responsabilidade, que responsabilidade, amar, nesses últimos dias. O que significa, esta palavra para nós, amor, alguém se pegou por nós, para nós estarmos aqui nesta noite. Glória a Deus. Alguém morreu na cruz, aquela cruz que era para mim, por causa dos meus pecados, por causa das minhas falhas, mas Cristo escolheu morrer na cruz, pela minha vida, pelas nossas vidas. E é por esse amor que nós estamos aqui nesta noite. É por esse amor que nós servimos a Ele. É por esse amor que nós servimos a Cristo. E é nesse amor, no amor de Deus, que o marido, ele deve amar a sua esposa. O marido que deseja que a esposa lhe seja submissa com a igreja, ou é a Cristo, deve amá-la como Cristo ama a igreja. Então, se eu quero que a minha esposa, ela seja submissa a mim, então eu devo retribuir com amor. Qual é o significado da palavra amor? É buscar sempre o bem-estar do... Nós pegamos o dicionário, o Aurélio, qualquer dicionário, até o dicionário mesmo Bíblia. E nós procuramos a palavra amor. Vamos ver qual é o significado desse dicionário em português sobre a palavra amor. Aí vai estar lá descrito. Buscar o bem-estar, não, nunca o meu, né? Quando eu busco o meu bem-estar, então, não estou amando ninguém. Estou amando a mim? A mim mesmo. Agora, quando eu busco o bem-estar de alguém ou de outra pessoa, aí está o amor. Existe o amor de pai para filho, de mãe para filho, existe o amor de marido para esposa, e vice-versa. Existe o amor entre amigos, e existe o amor de Deus. Eu não vou entrar no grego. Filho, a ágape, o amor de Deus. O ágape é aquele que a pessoa ama e continua. Ele não espera a retribuição, não vê a diferença, não vê se a pessoa vai retribuir o amor. Esse é o amor de Deus, que Ele nos amou e escolheu nos amar. Se a gente for ficar, se a gente pensar, por que Deus escolheu me amar? A gente vai perder muito tempo. Então, nós temos que aceitar o amor de Deus nas nossas vidas. Existe o amor Eros. O amor Eros é de esposa, para o marido e vice-versa. Existe o amor dos pais para com os filhos e vice-versa. O amor filho. O amor filho. Então, tem esses quatro tipos de amor. O amor Eros, é o que está sendo destacado nessa noite, ou seja Deus, olha, o amor do marido para com a esposa e da esposa para com o marido. Já passou, foram duas quarta-feiras até, foi falado sobre o papel da esposa no casamento. E agora, é o papel nosso. eu gosto, eu gosto do papel do marido. O amor do marido pela esposa deve ser perseverante. O que é algo perseverante? É algo que a pessoa nunca desiste. O que tem de relacionamentos que as pessoas que as pessoas já jogaram a toalha? Não importa mais. Não sentam mais para conversar, para fazer planos. não diz mais, eu estou contigo porque deve é relacionamentos que já jogaram a toalha, ou os dois já jogaram a toalha, ou os dois já jogaram a toalha, já desistiram. Esse termo, jogar a toalha, desistir. Então, amor para com o marido não pode ser algo que ele já não existiu, tem que ser algo perseverante, não para sempre. Santificador para nós pesa mais. Porque nós maridos, nós temos a responsabilidade de santificar a esposa. A esposa está fraquinha, está quase se desviando e o marido vai lá, minha filha, vamos aqui, vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos nos santificar, você precisa buscar mais a Deus, vamos lá, eu vou te ajudar. Esse é que é o amor do marido, aquele santificador. Tem o amor sacrificial. É aquele amor que o marido vai sempre buscar. Primeiro ele pensa na esposa e depois se sobrar tempo, se sobrar dinheiro, aí ele vai pensar nele. Mas primeiro ele vai buscar o bem-estar da sua esposa. O amor do marido com a sua esposa deve ser sacrificial. O marido deve ser romântico. E eu confesso que eu não sou romântico não. Negóis de dar flores, negócio de estar elogiando toda hora. Eu sou muito tímido. Dá até para perceber, não é preciso nem eu falar aqui no público. Dá para perceber que sou muito calado, sou muito na minha, sou muito retraído. Não sou muito espontâneo. tem homem que manda um pouquinho de flores para a esposa, manda bombom, manda comprar roupa, comprar isso. Confesso que essa parte do romantismo eu tenho que aprender mais com Cristo. Glória a Deus. Essa parte do romantismo eu sou nota 5. mas também não sou nota 0. Protetor. Opa! Agora, irmão, fale do marido, mas não fale da esposa do marido perto do marido. O marido tem que ser protetor. Ele tem que proteger a sua esposa, tem que proteger a sua casa. tem o pregador que eles falam, marido, você é o porteiro da sua casa. Só passa lá pela porta da sua casa quem você quiser. Porteiro, a autoridade, irmão, foi dada para nós. Organização e para cuidar dos filhos, mulher. O marido chega em casa do serviço, a casa está um brilho. Organização. filho vai para a escola, filho vai para a escola, quando chega os filhos já almoçaram, já estão estudando. A questão de autoridade, e eu não sou machista, eu gosto de pregar a palavra de Deus, a Bíblia. A autoridade da casa é do marido. Sabe por que que tem muitos, muitas casas ainda, muitas famílias ainda, que o adversário ele está bagunçando, está voltando o marido entender, colocar na cabeça dele, no coração dele, que Deus deu autoridade na casa dele, nas mãos dele. E é hora de nós entendermos isso nessa noite. O marido ele tem que ser protetor da sua casa, protetor da sua esposa, protetor dos seus filhos. o amor do marido ele é provvedor. Quando se fala provvedor, velo na mente o que? O marido ele tem que suprir todas as necessidades da casa. Mas é algo que essa palavra, eu acredito que essa palavra provvedor ela é muito mais do que o marido só comprar coisas físicas para dedicar. Eu acredito que é muito mais do que isso. Quando nós lemos a palavra provisão na Bíblia, Girena, Gênesis capítulo 22, quando Abraão ele vai e desceu as parques, desceu no teto no seu filho Isaac e aí o anjo fala para Abraão não estenda a mão sobre o menino porque agora nós sabemos que tu és pés a Deus e aí aquele monte foi chamado de o Senhor proverá. Então a palavra provisão prover não é só de comprar coisas físicas para dentro de casa. Irmão, é muito mais do que isso, não se limita só a isso. essa palavra provisão nesse contexto aqui vem falar a respeito de cuidados e lá na frente a lição vai falar para nós a respeito dos cuidados que nós devemos ter com a nossa esposa. é dever nosso. Cristo amou a igreja e a si mesmo se pegou por ela. Esse é o modelo prescrito por Deus para que seja seguido pelo marido. Olha a nossa responsabilidade. Amar a esposa como Cristo amou a igreja se pegando nós mesmos pela nossa esposa pelo bem-estar da nossa esposa. Eu sempre falo para minha esposa olha o seguinte nós não podemos nós temos que andar juntos em passos juntos eu não posso estar lá na frente e você ficar para trás tu tem que me acompanhar os meus passos por outro lado também tu não pode estar lá na frente e eu aqui para trás nós temos que andar e dar os mesmos passos sincronicamente sincronicamente é junto crescer junto prosperar junto chorar junto tudo junto assim o marido nunca deve usar sua liderança para suportar a esposa nem para impedir ela de se expressar não a liderança sou eu no casamento e a tua esposa é o que é para ti presbítero é só a minha esposa ela não tem voz minha esposa não fala quem manda no casamento sou muitos homens de Deus homens de Deus falando isso porque a Bíblia diz que a mulher não é para falar dentro da igreja é uma cultura totalmente diferente da nossa hoje nós já tivemos presidente mulher já tivemos governadora mulher já tivemos prefeita mulher e lá na escola é uma diretora minha mulher é ela que me manda então assim a mulher ela tem tomado o seu espaço mas eu sempre digo tudo no seu devido lugar ela tem o limite dela de autoridade quando é que acaba o limite de autoridade da minha diretora quando eu estou dentro de sala de aula quem manda dentro da sala de aula sou eu eu que sei a aula que eu vou dar para o meu aluno não ela não pode dizer não, essa aula está errada eu tenho que dar outra aula não quem está com a autoridade da sala sou eu sou eu que sei o que o aluno que a sala está prestando então toda a autoridade ela tem o seu limite eu como marido eu não posso dizer para a minha esposa não, tu não tem voz muito pelo contrário são doidos macho e fêmea os dois tem inteligência os dois são imagem e semelhança de Deus você tem que falar assim na sua casa agora claro vou já chegar também no outro lado a mulher tem que ter vez e voz no casamento sim mas irmão infelizmente tem pessoas que não sabem falar tem mulher que não sabe abrir a boca tem mulher que no casamento ela é o marido e o marido para não ter confusão dentro de casa ele tem que se fazer como esposa para não ter problema para não ter confusão o casamento não tem nada as vezes ele tem até que se calar não porque eu não quero confusão também então eu vou me calar também porque tem pessoas que é demais não sabem o seu lugar não sabem qual é a sua responsabilidade o seu papel no casamento e assim o adversário ele tem tomado espaço no meio de muitos lares tem destruído muitos lares porque tem plantado essa semente de discórdia aí tem o movimento feminista a mulher esse movimento coloca na cabeça da mulher que o corpo é dela a vida é dela ela pode fazer da vida dela do corpo dela o que ela quiser e nós aprendemos na bíblia que o corpo da mulher é do e do marido também falando ele falou do lado espiritual aqui nós estamos falando do lado o corpo da mulher e do marido e o corpo do marido é da então nenhum dos dois é melhor do que ninguém de antes de Deus todos estão no mesmo mesmo patamar mesmo do galinhado então ninguém é melhor do que ninguém no casamento o conceito de autoridade das escrituras não tem nada a ver o poder domínio e opressão irmão do nosso bem infelizmente ainda tem tudo isso deve ser cultural deve ser algo que vem família marido a esposa responsabilidade da esposa gera filhos e cuidar da casa responsabilidade do marido é sair de casa para ir trazer dinheiro para dedicar para trabalhar só o marido que fala dedicar a esposa deve ser cultural deve ser algo que vem de família mas aí vem a bíblia aí vem Deus há três quarta-feiras atrás eu falei um pouco a respeito da cultura como é a cultura no oriente médio não é igual a nossa aqui a cultura do orientamento é a mulher só serve para cuidar da casa e gerar filhos a mulher não vota não pode andar sozinha na rua se não tiver com o véu tem que estar com a burga não pode cumprimentar homem nenhum se encontrar um sacerdote tem que beijar a mão do sacerdote e só pode falar do sacerdote na presença do marido se não tem que passar direto a mulher para essas outras culturas ela é quase tida como um narco imagine uma mulher pecadora como foi no caso que levar aquela mulher adulta era para Jesus mas aí vem o evangelho que nós estamos ensinando que nós temos aprendido de que não é só um mas são dois deixará o homem pai e mãe se unirá a mulher e serão dois uma só serão dois uma só carne que fala de cumplicidade de união mas claro são dois e eu tenho minhas vontades tenho meus planos tenho meus projetos aí a família tem os sonhos dela tem os projetos dela eu tenho que crescer junto com ela ela tem que crescer junto comigo os sonhos dela tem que ser os meus e os meus sonhos tem que ser os sonhos dela também os projetos de vida do homem do marido tem que ser também os projetos de vida da esposa se não não é casamento não então tu cuida com teus projetos e eu cuido com meus projetos não então não é casamento estão só morando debaixo do mesmo tempo é algo é só civil é só para mostrar algo para a sociedade que estão juntos mas diante de Deus e diante da Bíblia que nós temos que seguir não é casamento casamento é unidade casamento é união louvado seja Deus o nosso Deus não é Deus de divisão o nosso Deus é Deus de união louvado seja Deus a liderança do marido não é uma permissão para agir com autoritarismo mas uma oportunidade para servir com amor nada de autoritarismo já expliquei também o que é autoritarismo é diferente que é autoridade autoridade você conquista embora no mundo de hoje que a gente vive ninguém quer saber de obedecer ninguém cada um quer ser o dono do seu nariz cada um quer fazer aquilo que dá na sua cabeça cada um quer fazer aquilo que dá na sua cabeça para fazer com o seu povo ninguém quer saber de obedecer nada tomar usurpar subito e aí aquilo que desceu ninguém quer saber de obedecer nada muito menos em uma palavra de Deus segundo a Timóteo vamos ler rapidamente segundo a Timóteo olha como é que está o coração do homem sem Deus capítulo 3 a partir do versículo 2 voltamos já para Efésios segundo a Timóteo 3 a partir do a partir do versículo 1 sabe porém isto nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos presbíteros e os últimos dias começaram desde enquanto os últimos dias começaram desde a morte de Jesus então da morte de Jesus para até o dia de hoje nós já estamos nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos tempos difíceis tempos de prova porque haverá homens amantes de si mesmo a pessoa só quer fazer aquilo que ela quer avarentos a pessoa amante apaixonada por bens materiais carro casa dinheiro cidadão ganha dinheiro e larga larga de 40 por duas de 20 avarentos presunçosos a pessoa presunçosa é aquela que ela nunca anda assim ela só anda assim eu que sou cara eu que posso fazer tudo é ela tudo é ele e sua presunçosa soberba ela não precisa de ninguém pra nada não precisa da família não precisa da igreja não precisa de nada nem de ninguém blasfemos fala mal de todo mundo pra ele e pra ela ninguém presta desobediência a paz mães já está descrito ingrato a pessoa está recebendo e não agradece nem a vida não agradece de quem recebeu e nem agradece a Deus ingrato não reconhece o lugar que foi recebido a pessoa é ingrato ela não reconhece as oportunidades que são dadas pra ela profano uma pessoa profana é aquela pessoa liberal é o chamado uma pessoa hedonita ela busca o prazer e ela não quer saber se ela vai perder casamento vai perder relacionamento se vai manchar a igreja se vai manchar a sua família ele e ela ele quer saber e ter prazer então a pessoa profana é assim sem afeto natural não ama ninguém não ama nem a si próprio irreconciliáveis perdão passou foi longe reconhecer que errou passou foi distante não quero nem saber então é uma pessoa irreconciliável caluniadores levanta falso testemunho contra tudo e todos intemperantes não tem controle de nada não é uma pessoa controlada é explosiva ela não tem controle nem sobre si mesmo cruel só busca pra derrubar todo mundo pra prejudicar todo mundo sem amor para com os bons ela não busca ser uma pessoa boa ela pratica sempre maldade trai doido é uma pessoa inconfiável você pode né uma pessoa que ela tem um coração assim não tem como você confiar numa pessoa dessa pessoas tardoras obstinadas como já foi falado desobedientes né coração altivo é o que lá no antigo testamento é falado de dura serviz né serviz é essa parte meio que do pescoço que a pessoa anda dura assim ela não te olha assim ela não ela te olha sempre assim quer te confrontar sempre uma pessoa obstinada orgulhosa o orgulho toda pessoa orgulhosa em manhã de Deus lembra um cidadão que quis ser igual a Deus no céu toda pessoa orgulhosa que deixa o orgulho entrar no seu coração que acha que não precisa de ninguém não precisa de família não precisa dos irmãos da igreja não precisa de pastor não precisa de ninguém diante de Deus lembra um cidadão certo cidadão mais amigos dos deleitos do que amigo de Deus a busca do prazer não o que a pessoa quer saber é de satisfazer a sua vontade e não obedecer a Deus tendo a aparência de piedade mas negando a eficácia dela deste afasta piedade uma pessoa que é misericordiosa ela até age mas por detrás rapaz o presbítero olha aí olha a atitude dele aí o espírito o santo vai lá no coração do cidadão mas essa atitude não foi para mostrar que ele é misericordioso que ele é piedoso foi só para receber aplausos das pessoas então Paulo vai falar para Timóteo destes afasta-te Paulo está falando para a igreja está falando para Timóteo Paulo está falando para discrente Paulo está falando para a igreja que Timóteo está dirigindo então no nosso meio não pode ter pessoas com esse comportamento temos que ser a cada dia buscar andarmos na luz como o filho da luz que nós somos louvado seja Deus a ênfase de Paulo não está na autoridade do marido mas em seu amor versículos 25 28 e 33 o que representa ser submisso é empregado ser alguém está difícil na pessoa na pessoa vou casar tem que Senhor me ajuda a encontrar a mulher virtuosa provérbios 31 Senhor me ajuda também não existe ninguém perfeito todos nós estamos imperfeitos estamos em busca da perfeição sempre falo que casamento é milagre de Deus porque duas pessoas que pensam totalmente diferente e Deus consegue unir só Deus para unir mesmo duas pessoas que aí tem o marido que é introvertido aí já tem uma esposa que já é mais espontânea aí é só Deus mesmo para aí eu chamo de milagre de Deus só Deus mesmo a ênfase de Paulo não está na autoridade do marido mas em seu amor se a pessoa quer exercer autoridade primeiro ele tem que cuidar da sua esposa primeiro ele tem que amar a sua esposa o que representa amar é entregar se for alguém assim submissão e amor são dois aspectos da mesmista coisa então um está ligado não tem como separar no casamento amor e submissão sabemos que o casamento ele é um pacote de várias coisas mas essas coisas duas coisas aqui a Bíblia está destacando Paulo está destacando para que o céu venha para dentro do lar cristão tem que estar afirmado nessas duas coisas submissão e amor sem essas duas coisas não tem como ter casamento e já fomos já fomos falados a respeito de submissão todas as irmãs todas as mulheres sabem o que é submissão não é escravismo não é anulação louvado seja Deus e hoje nós estamos aprendendo o que essas duas coisas elas andam juntos o apóstolo usa cinco verbos para definir a ação do marido o primeiro verbo é amar o amor de Cristo pela igreja foi proposital sacrificial isso aqui nós já acordamos altruísta uma pessoa que é altruísta ela faz mas ela não busca ela não espera retorno ela faz para fazer ela faz porque quer ver a pessoa bem quer dizer a pessoa feliz quer dizer a pessoa de pé então assim Cristo fez com a igreja até um determinado limite depois que a igreja amadurece ela vai entender que ela deve andar santa na presença de Deus louvado seja Deus abnegado abnegado é uma pessoa que ela se anula e se anular é buscar os interesses sempre do outro então assim Cristo ele fez conosco fez com a igreja e assim o homem o marido ele deve fazer com a sua esposa perseverança que o comentador ele está frisando novamente o segundo verbo é entregar-se o amor ele não é egoísta mas devotado a pessoa amada que amor é esse que eu busco só os meus interesses que amor é esse que prevalece só o meu bem-estar se eu estou bem se a diaponizar que ele está fazendo todos os meus gostos então eu amo a diaponizar mas que amor é esse que amor é esse que é só quando eu estou bem aí eu não ligo para a pessoa que amor é esse que é só quando a pessoa faz algo para mim e está tudo bem então isso não é amor é algo chamado o que é Obrigado.